Eu tava vendo você falando com o Vilela que você acha que o futuro vai cair a parte ao vivo dos podcasts? É, eu acho, né? Desde que eu comecei a fazer isso aqui eu tenho uma previsão, que eu acho que essa escravidão da galera de ficar ao vivo, porque assim, pensa, os caras do flow, do pó de pá os caras do pó de pá, né, Matheus? Mas assim, já encheram o cu de dinheiro. Eu não tenho nem ideia. Encheram o cu de dinheiro. Aí esse cara, com esse recurso todo, ainda tem que estar todo dia. Segunda, sexta. Não pode curtir a vida? É. Daqui a pouco acorda e fala, não, querido, não dá, não. Eu já comecei. É o custo de vida deles, né? É altíssimo, né? O pessoal compra muita roupa. Gente, mítico com aquele carrão. Os dois, né? Eu sou muito fã do pó de pá. Eu fui lá. Eu sou, adoro eles. Eu amo, eu amo, eu amo, eu amo. Aliás, a galera de podcast, toda a turma é muito bacana. Mas eram os dois que eu queria ir. Você foi? Fui no pó de pá e no seu. E queria muito ir no Ilha. Falei com o Cauê, inclusive. Mas não sei se tem o perfil do Ilha, né? E aí, Matheus? Claro que tem. Mas daí tem que ser engraçadinho, né? Não precisa, não. Tem que pensar rápido e fazer piada. Eu fico lá e a gente jamais teria essa sacada. Não. Que ficam lá, é, conversando sobre a vida. Não, você vai no próximo. É que a gente tá gravando pouco agora que o Cauê tá com um negócio que ele tem diário. Também se enfiou nessa, né? Mas, Sofia, você assiste mesmo os negócios, hein? Cara, eu devia estar vendo de CNN, né? Mas não. Você prefere ver quatro horas com MC Loan? Não pode falar. E ficar fã. E ficar fã? E ficar fã. E falar, eu preciso conhecer mais MC Loan. Claro, como que eu não conhecia? Porque você fica. Se você tá ali três horas assistindo a pessoa, acaba, você fala, puta cara. Que isso? Que trajetória. Coitado. Cremozinho, né? Claro. Fica fã do Cremozinho. Óbvio. Mas eu consumo muito YouTube. É o teu negócio, é YouTube? YouTube. Consumo notícia também, também. Não tô alienada, não. Mas YouTube, põe o fone. Isso já gerou uma questão em casa. Porque você desaparece. Eu desapareço de fone. Ah, mas então você é a pessoa que... Que pessoa? Para pra assistir o podcast e senta pra assistir o fone. Não, não, não. Ah, não, você fica com o fone e fica na tua vida. Eu fico com o fone. Viver na tua vida. Eu fico com o fone. Aí quando eu ouço uma coisa que é muito gráfica, eu preciso ver, aí eu largo o que eu tô fazendo, aí volto pra ver. Porque às vezes é uma reação, uma cara que a pessoa fez. Entendi. Aí eu preciso ver ali, visualmente, mas normalmente eu tô só ouvindo. Ok. Só ouvindo e fazendo coisas na casa. Pô, deixa nos comentários aqui. Eu quero saber se você só ouve o nosso podcast também. Com certeza. Eu acho que com a Sofia é capaz de assistirem, mas quando é dois manos aqui, né, talvez não, né? O meu público é muito... Masculino? Muito masculino. Muito masculino. É? Muito. Tipo 70. Eu acho que, na verdade, o público de YouTube, ele é mais masculino. Muito. E mais adolescente, assim, mais... É, eu vi os comentários no Padipá, quando eu participei, e era realmente muito homem. Mas lá. Lá também é mais. Mas a galera é muito bacana. Respeitosa. Os gente, os comentários, às vezes, quando eu tô com baixa autoestima, eu entro nos comentários do Padipá. Que tipo de comentário que te levanta autoestima? Ah, do tipo... Nossa, que... Que bom. Eu ofereci de muito pouco, né? Que legal. Acho que a Sofia pensou, eu vou dizer gostosa, mas eu não quero incentivar o pessoal nos comentários. Não, não tinha um. Não tinha um, assim. Era assim, muitos mudando a concepção sobre a minha personalidade. Por quê? Do tipo, achei que ela era uma patricinha chata, e ela é uma menina legal. Tá, fica aí a dica. Mas assim, eu fiquei muito feliz mesmo. Eu não tinha essa noção de você, que você apareceu no mapa. Por quê? Personagens, talvez, que eu tenha feito. Sempre foram mocinhas. Sofia, a verdade... Você não assiste. A verdade... Não tá nem aí. Não, não, não. Não é que nem aí. Eu acho que até as pessoas estão aí. A verdade é que muitas vezes... Aham. Na época que eu fazia o talk show, por exemplo, a profissão mais difícil de entrevistar costuma ser ator e atriz de novela. Por quê? Porque... Porque tem uma galera que se leva a sério, assim, sabe? Ah, isso. É, se leva a sério. Então, assim, esse papo que eu tô tendo com você... Não, todo mundo que veio aqui veio e funcionou super. Tá. Aqui tem um clima que permite um pouco mais isso. Mas quando é um clima um pouco mais formal, já vira um negócio tipo, gente, eu preciso agradecer o Walter pela oportunidade, papel maravilhoso. Entendi. Um super presente. E fica nesse papo, gente. Nossa, que bacana. Assim, como é generoso fazer cena com o Marquinhos. Você fala, não sei nem quem é essa pessoa. Entendi. Entendi. E aí você fica nessa punheta e as coisas não andam. Então, assim... Ah, mas é natural também. Eu acho que é, porque tem o ambiente ali, eu acho que te leva a agir dessa forma. Você aprende por... Cada vez menos. Porque não é só aquilo que tem mais, né? Curtiu esse trecho do papo? Então faz o seguinte, clica aqui pra assistir o papo na íntegra ou então clica aqui pra assistir mais um trecho da mesma conversa. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.